Faz um tempão Que eu não dou trégua Ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Eu não dou asas A minha emoção Passear Distrair Me achar Lá no fundo De ti A saudade A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente Gritar-se invade Transporte-se nem me quer A saudade A saudade É que nem maré É que nem maré Quando vem de repente É que nem maré É que nem maré Quando vem de repente Gritar-se invade Transporte-se nem me quer A saudade É que nem maré A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente Gritar-se invade Transporte-se nem me quer A saudade É que nem maré É que nem maré